Oi gente, meu nome é Vanessa, se você ainda não me conhece, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a panela de pedra. Eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem ainda, ou que tem muitas dúvidas sobre ela. O que tu tá comendo, cara? Pedra. O doguinho tá comendo pedra. E eu vou falar um pouquinho sobre a panela de pedra, então. No caso, eu tenho aqui uma panela de pressão de pedra. E eu vou falar um pouquinho as vantagens que eu vi nela, e um pouquinho sobre ela também, como tá sendo a nossa experiência, porque é bem diferente de cozinhar. Essa aqui é uma panela de pressão, então a gente cozinha feijão, ganho de bico, lentilha, e ela é bem diferente de cozinhar da panela normal. Então, só pra começar, só pra vocês saberem, o Davi, ele comprou no Mercado Livre, tá? Ele pagou 300 e pouco. O material dela, né, que eu sei, ah, tem muita gente que pergunta, ela é pesada. Já é uma desvantagem. Acho que bateu aqui. O material dela, ela é pedra sabão. Ah, mas por que pedra sabão? Eu também não sabia, na verdade, e aí eu fui na internet e dei uma pesquisada e tudo mais, né, porque antes da gente comprar a gente pesquisou sobre ela. Pedra sabão é porque ela é uma pedra que ela admite, ela pode ser cortada com um ferro de aço, como um sabão. Então, daí eles foram lá e nomearam como pedra sabão. Então, vamos lá com algumas vantagens que eu vi nessa panela. A primeira vantagem que eu vi é porque ela solta substâncias boas pro corpo quando você tá cozinhando, né? Ela solta ferro, zinco, cálcio, magnésio. Então, isso é benéfico pro nosso corpo, né? Porque ela solta vitamina, quando tá cozinhando feijão, outras coisas. E isso é bom, achei isso bom porque ao mesmo tempo que eu vou comer um alimento numa panela que não solta substâncias ruins, como uma panela de inox, de alumínio, enfim, né? Outros materiais, elas soltam substâncias no alimento, né? Então, que é prejudicial pro corpo. Então, essa aqui ela não solta as substâncias e ainda ela solta, é vitaminas, né? Ferro, zinco, magnésio, cálcio. São vitaminas que ela solta pro corpo. Então, isso eu achei, assim, muito legal. Outra vantagem, daí é uma vantagem da panela de pressão de pedra. É que ela, tu pode abrir, ela é de pressão e tu pode abrir a tampa na hora que você quer. No caso, a pressão, ela sai por aqui. Ela é silenciosa, então já é outra vantagem. Ela não faz barulho algum quando tá cozinhando na pressão, né? E sai por aqui um vaporzinho, assim, bem simples. E tu pode abrir a hora que tu quer. Tá ali cozinhando na pressão, tu pode abrir, pode ver, pode fazer alguma coisa, colocar mais água. Fechou, ela tá na pressão. Por que, né, que dá essa pressão? Porque ela é uma panela muito pesada, né? Ela é de pedra. E a tampa, ela é pesada. Então, quando fecha, ela causa um atrito muito forte ali por causa do peso. E daí causa essa pressão. Então, tu pode abrir e fechar. Então, ela é uma panela segura. Então, a outra vantagem que eu vejo nessa panela é a segurança, né? Ela não tem o perigo de explodir, de sujar tudo, o perigo de se queimar, enfim. Outra vantagem dela é que ela é... o material dela é antiaderente. Então, ela não gruda, né? Ela, por si, ela não tem nada antiaderente. Mas, por si, ela já é antiaderente. Outra vantagem. Ela, como ela é de pedra, né? Ela mantém o alimento aquecido. Então, ah, cozinhei o feijão aqui. Desliguei, né? Sempre tem que desligar um pouquinho antes. Porque a panela, ela vai continuar quente, né? Ela é um material, assim... É pedra, né? Então, desligou o fogo, ela vai continuar aquecendo o alimento ali e tudo mais. Então, é bom tu desligar até um pouco antes, né? Pra não ter perigo de queimar e tudo mais. Então, ela mantém o alimento aquecido. Então, eu acho isso muito legal também. Outra vantagem. Mas, também, pode ser uma desvantagem, dependendo da situação, do dia da pessoa. Enfim, sempre que você for cozinhar feijão, grão-de-bico, lentilha ou outra qualquer coisa. A mandioca. Quer dizer, mandioca não. Mas, feijão, grão-de-bico, lentilha, você tem que deixar de molho antes de cozinhar. Principalmente, grão-de-bico e feijão. Lentilha, eu acho que a gente não cozinhou ainda nessa panela. Mas, lentilha é mais molinho, assim. Então, é mais tranquilo. Mas, feijão, principalmente, né? Que é o que a gente mais cozinha na panela de pressão. Tem que deixar ele de molho. Pelo menos, tipo, a gente deixa de molho de noite. No outro dia de manhã, no caso, fica ali umas 12 horas, 10 horas de molho. E no outro dia, então, a gente cozinha. Então, sempre antes de cozinhar na panela de pressão de pedra, tem que deixar de molho. Eu acredito que, se você não deixar de molho, vai demorar muito pra cozinhar. Vai acabar gastando muito gás, né? E tudo mais. Pode durar, talvez, uma hora pra cozinhar, né? Um feijão. Então, por isso que, sempre que for cozinha nela, você tem que deixar de molho o feijão. Por que que eu acho que isso é uma vantagem? Que eu vou explicar melhor pra vocês depois. Quando eu mostrar o processo. Eu vou mostrar pra vocês o processo de eu cozinhando o feijão nela. que eu gravei outro dia, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu acho isso vantajoso. Muitas pessoas acham desvantagem porque, ah, pronto. E acontece muito aqui com a gente. Não deixei o feijão de molho ontem. Hoje, não vou poder comer feijão. Porque se eu colocar pra cozinhar, vai demorar demais, né? Então, a gente acaba não colocando. E a vantagem que eu acho de deixar de molho, é porque essa panela, ela obriga a gente a cozinhar o feijão do jeito certo. Por que cozinhar do jeito certo? Porque a gente tem que deixar o feijão de molho pra gente cozinhar. Feijão, as leguminosas, enfim, né? Feijão, grão de bico, lentilha. Todas essas leguminosas, elas possuem uma substância chamada fitato. Tem uma outra substância lá, mas eu não lembro o nome. Mas o fitato, quando você simplesmente pega aqui, colocou o feijão pra cozinhar e não deixou ele de molho. Você vai cozinhar o feijão com essa substância, com o fitato. E o fitato, ele não deixa o teu corpo absorver bem os nutrientes do feijão, do grão de bico, enfim. E quando tu deixa ele de molho, então, tem que deixar de molho 12 horas. Aí, no outro dia, você vai tirar a água do feijão. E aí, você vai lavar ele e vai colocar outra água pra cozinhar. E aí, quando ele tiver um pouco fervido ali, tu vai tirar a espuminha que ele forma de cima, que é o fitato. E aí, depois, tu fecha a tampa e cozinha ele normalmente. Então, tu vai ter tirado o fitato, que é uma substância que faz com que o corpo não absorva também as vitaminas do feijão. E aí, tirando o fitato, o corpo absorve bem as vitaminas, então, se torna mais saudável. Então, eu acho vantajoso, assim, tipo, a gente ter que deixar de molho, porque a gente se obriga a cozinhar, né, do jeito certo, mais saudável pra gente, enfim. Então, pode ser uma desvantagem um dia, mas no outro dia, é vantagem. É vantagem. Mas tem dias que é desvantagem, porque, caramba, não deixamos de molho. Eu acredito que são essas as vantagens. Acredito que tenha mais vantagens. Mas são essas que eu consegui analisar até hoje. Acho que faz um mês que a gente tá com ela, cozinhando feijão e outras coisas. Já cozinhamos mandioca, grão de bico na hora também. E agora vamos pras desvantagens. Bom, vamos lá. A primeira desvantagem, eu acho que é a desvantagem que todo mundo não gosta. Ela é pesada. Essa é uma desvantagem. Ela é pesada. Você pode fazer musculação com ela, porque ela é pesada. A tampa dela é pesada. Eu não cheguei a pesar ainda, pra saber quanto que ela pesa. Mas é pesadinha. Pra te lavar, olha, dá um trabalhinho, né. Segurar com uma mão, né, e tudo mais. Ó, por dentro ela é assim. Ela tá um pouco muda que eu lavei ela, que ela tava com feijão. Ó, ela é assim, né. Ela tem, putz, agora eu esqueci quantos litros que ela tem. Mas ela é bem grande, assim. Esses dias o Davi cozinha o milho e coube todas, cinco espigas aqui, inteiras. Então ela é bem grande. Então uma desvantagem é que ela é pesada. Outra desvantagem que acaba sendo um pouco mais difícil, assim, né. Quando você compra ela, você tem que fazer a cura dela. É obrigatório fazer a cura dela. Até tem que fazer três vezes, acho que a gente só fez uma. Tem que ter que ver com o Davi. É, como que faz a cura dela? Vai, eu iria dizer, encher ela de óleo. Encher ela de óleo, mas na verdade, tu vai untar ela com óleo. É que vai untar por fora, por dentro. Vai encher ela de água e vai colocar no forninho. Vai deixar no forninho até ferver a água. É, dá uns quarenta minutos, acho, meia hora, por aí. Ferveu a água, tu vai tirar ela. Aí depois tu vai lavar o óleo, né, e tudo mais. Eu acho que é isso. Aí depois tu pode usar. Tu tem que fazer isso três vezes. Então, assim, é um processo mais difícil. É um processo, assim, que dá um pouquinho de tempo, né. Um processo mais chatinho. Outra desvantagem, que não é assim, ai, uma desvantagem, né. Mas eu li sobre isso. É que tu não pode guardar comida mais de vinte e quatro horas nela. Então, assim, cozinhou nela, é guardar o alimento. Vai ter que fazer certinho de colocar em potinho de vidro. Ou eu coloco na panela de cerâmica, que também não solta a substância. Então, é tranquilo. Mas tu não pode deixar nela. Porque deixar muito tempo o alimento nela, a panela solta uma substância que é prejudicial, que é tóxica, que é o níquel. Que é o li. Então, não pode deixar muito tempo o alimento nela também. Então, cozinhou, pode deixar até um pouquinho, mas depois já tem que tirar. Outra desvantagem que eu vi nessa panela, que é pra nossa situação também. O nosso apartamento, ele é muito pequeno. Ainda a gente tá tendo que adquirir mais. Aqui na cozinha só tem um móvel, então não tem muito onde guardar essas coisas. Então, essa panela, ela é grande. Então, uma desvantagem é que ela é muito grande pra guardar. Ela tem a vantagem de, que é grande, né, pra gente cozinhar, mas ela é grande pra guardar também, né. Ó, ela é bem grande, maior que a minha cabeça. Então, é uma desvantagem, assim. Às vezes eu acabo lavando e deixando ela aqui em cima do fogão mesmo, porque a gente não tem de guardar. Por enquanto, são essas vantagens e essas desvantagens também, tá. Então, o processo é pra você utilizar ela, né. Então, o ideal é sempre você deixar de molho antes, né. Por exemplo, feijão, deixa de molho antes, aí depois você vai colocar pra cozinhar. Dependendo do feijão, o feijão carioca, né, aquele marronzinho, ele cozinha muito rápido nessa panela. Muito rápido. Assim, eu deixo a tampa aberta, né, pra tirar a espuninha do pitato. Quando eu fecho, eu acho que dá 15 minutos. Já tá cozido, sabe. Já tá molinho, então é muito rápido. O feijão preto, o vermelho, né, ele demora um pouquinho mais. Eu acho que vai de 20 minutos a meia hora. Até 40 minutos, dependendo. Mas, assim, não demora tanto, não. Eu vi na internet que essa panela demora mais. Mas, na minha experiência, não tá demorando muito pra cozinha, não. Tá sendo muito tranquilo, tá. E aí tem a questão, quando tu comprar ela, tem que fazer a cura dela antes. E daí é isso. Depois, só deixar de molho, colocar pra cozinhar. Pra lavar não tem segredo também, pelo menos pra gente estar sendo de boa, tirando o peso dela. Tu lava normal, seca normal. E é isso. Eu vou deixar um videozinho aqui que eu gravei pra vocês. Deu cozinhando feijão, deixando de molho e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o processo. E aí já vou mostrar um pouco a panela também. Então, vamos lá. Nesse dia, eu deixei o feijão de molho de noite. Então, ele ficou umas 12 horas de molho, assim. E pode ver que ele já começou a soltar ali aquela esponinha na água. Daí eu fui lavar o feijão, né. Então, eu tirei aquela água com a esponinha. E daí, lavei ali numa peneira pra sair bem aquela água. E aí, logo depois, eu já peguei a panela pra cozinhar o feijão. Aí eu coloquei o feijão ali na panela, né. Todo o feijão. E aí, eu fui ferver a água pra cozinhar com a água fervida. Aí, colocando a água, eu acendi o fogo. Aí, eu acendi o fogo errado. E depois, consegui acender o fogo certo. E sempre lembrar de deixar o fogo baixo. Porque senão, a panela esquenta demais. Dois minutos depois, eu fui ver e já tava desse jeito. Cheio de esponinha. E aí, eu comecei a tirar essa esponinha. Ela é uma espuma bem densa, assim. Uma espuma, parece espuma de sabão em pó, assim. Dá pra ver ali, ó. Uma esponinha, assim, bem densa. Aí, eu fui tirando a espuma. Nem sempre eu consigo tirar, assim, 100%, né. Mas, tudo que eu consigo ali, eu vou tirando. E, boa parte da espuma, assim, eu consigo tirar bem, né. Daí, eu vou tirando, tiro tudo. E aí, depois, eu tampo a panela. E, prontinho. Eu deixo cozinhar na pressão. Daqui uns 15 a 20 minutos, esse feijão já tá cozido. Então, se vocês gostaram desse vídeo, tirei alguma dúvida de vocês. Ou, vocês ainda não conheciam, talvez, a panela de pedra. Talvez, agora vocês conhecem, já sabem um pouquinho o funcionamento. Então, se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Caso você ainda não é inscrito. Caso você ainda não é inscrito, eu tô postando bastante conteúdos. Faz um mês que eu casei. Eu tenho 22 anos. E eu tô começando aqui no meu canal. Tô gravando bastante. Então, já se inscreve aqui. Deixa sua curtida aqui pra mim. Deixe seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!